Fala aí galera que acompanha o Esporte Manaus, estamos aqui no Campo do Penaral para acompanhar a final do Campeonato do Penaral Master entre La Boca e Real SWB Esse é o clima, você está vendo aí, muita festa para essa final e você confere aqui no Esporte Manaus O Campo do Penaral foi palco da final do Campeonato do Penaral Master 2021 entre La Boca e Real SWB a reedição da final do ano passado e assim como no futebol profissional, no Amador as finais também são decididas nos detalhes e se piscar, você pode perder um lance decisivo assim como foi nos primeiros segundos de jogo a bola mal tinha começado a rolar e o La Boca nem quis saber já foi logo abrindo o placar após a cobrança do lateral Alex subiu livre para cabecear no ângulo e fazer o primeiro da final logo depois, o Real SWB respondeu na mesma moeda também pelo alto mas Weber, bem colocado, conseguiu fazer a defesa a partida seguiu e a jogada aérea mais uma vez fez a diferença para o lado do La Boca em mais um lateral cobrado na área, desta vez pelo lado esquerdo Renato subiu livre e cabeceou no chão para ampliar a vantagem da equipe do bairro de Petrópolis e para quem achou que o La Boca só fazia gol pelo alto o terceiro gol da equipe veio em uma bela jogada construída por Lê Paulista o Camisades recebeu o lançamento pela direita e acionou Claudinho que finalizou o cruzado para deixar o La Boca ainda mais perto do título Correndo atrás do prejuízo o Real SWB mais uma vez recorreu à bola parada e desta vez em cobrança de falta Dedão bateu forte e venceu Weber para diminuir o placar no campo do Penarol e ficou por isso fim de um primeiro tempo bastante agitado se na primeira parte do jogo não faltaram gols na segunda o jogo perdeu um pouco de ritmo as chances até que foram criadas mas a bola não encontrou o fundo do gol de nenhum dos lados com o resultado construído no primeiro tempo assegurado só restou ao La Boca esperar o apito final do árbitro para comemorar o seu segundo título seguido do campeonato do Penarol Master e foi isso fim de espetáculo mais um título para a história do La Boca e festa da torcida do bairro de Petrópolis a gente tentou mas para quem quer ser campeão não pode ter aquelas falhas que nós tivemos no começo da partida e aí pagamos um preço alto por isso foi um jogo difícil, enfrentamos uma grande equipe que era o SWB grande jogador daquele lado e grande jogador desse lado mas graças a Deus a oportunidade que apareceu conseguimos conquistar o gol e tornamos bicampeão aqui no Perol somos bi no ano passado deu la boca queria agradecer ao Esporte Manaus que veio fazer essa cobertura do nosso campeonato poxa, maravilhoso boa decisão, sem problema o La Boca saiu bicampeão ganha 3 a 1, mas sem problema foi um jogo bom, limpo mais uma vez, né muito obrigado, muito obrigado mesmo e quem sabe para o ano a gente estamos juntos de novo aí muito obrigado é isso aí, você acompanhou a final aqui no Esporte Manaus deu la boca bicampeão do campeonato do Penarol de futebol master futebol amador você já sabe é aqui no Esporte Manaus porque o Esporte Manaus é diferente